O final de semana foi aparentemente tranquilo, na sexta-feira foi registrado no início do plantão uma ocorrência de acidente de trânsito apenas com danos materiais. No período da tarde, já próximo da noite, foi registrada uma ocorrência de apoio assistencial, porém de uma morte a esclarecer. Um senhor lá no distrito do Buriti, nas proximidades de um rancho, houve um provável acidente com uma arma de fogo, onde ele foi ferido. Parentes deles trouxeram ele para o hospital aqui de Altaquari, onde, de acordo com informações, foi dada a entrada e já estava em óbito. Foi feita uma ocorrência de apoio assistencial, foi solicitada a Polícia Civil para os demais procedimentos, para fazer a investigação sobre esse fato. No sábado, foi registrada uma ocorrência, digamos, de crime ambiental. Um caminhão carregado de madeira invadiu do posto fiscal em Alto Araguaia, onde foi passado para a guarnição de serviço de Altaquari. Os colegas fizeram abordagem na entrada da cidade e foi constatado que o caminhão estava sem a guia dos produtos. Foi feita uma ocorrência e entregue para a Polícia Civil para os procedimentos. No domingo, não foi registrada nenhuma ocorrência em Alto Araguaia. O telefone da Polícia Militar é o 669-967-5040. Tem muitas pessoas que precisam do nosso telefone, acabam mandando mensagem via WhatsApp. Funciona, porém, dependendo do local, como o pessoal sabe aqui a Vivo, é muito ruim às vezes o sinal. demora para a gente ver chegar as mensagens. Ou seja, o pessoal, a comunidade que precisar, tenta fazer a ligação, que a ligação a gente atende de imediato.